Chamo-me Luís Vaz Martins. Hoje pretendo fazer uma abordagem para a reflexão africana no quadro daquilo que tem sido a crise política na Guiné-Bissau. A crise política na Guiné-Bissau, como é sabido, já vem há algum tempo a esta parte. Só que no contexto atual em que nos encontramos, essa crise tem as suas particularidades. Porque foi uma crise resultante de um processo pós-eleitoral muito mal escrito, onde o próprio órgão gestor do processo eleitoral cometeu erros graços que levou ao questionamento da própria transparência do processo. O processo esse que depois culminou no Supremo Tribunal de Justiça, em tirar o que faz a veste do Tribunal Constitucional para a gestão de crises eleitorais, ou seja, eventuais contenciões eleitorais. E aquele processo, depois de várias situações de ameaça aos próprios magistrados titulares do processo, acabaram por praticamente validar, passados que foram vários meses, o processo eleitoral. Daí a legitimidade do próprio atual presidente da República é questionar por quanto muitos não o reconhecem como tal, porque o processo teve as suas próprias particularidades e a própria decisão do órgão judicial foi tomada num contexto de ameaças e inclusive houve magistrados que tiveram que recorrer às instâncias internacionais residentes do país para efetivamente verem salvaguardadas as suas respectivas integridades. Depois do próprio processo eleitoral, foi tomada de posse, digamos assim, foi tomada de posse à margem da Constituição. Quem impulsou o atual presidente, de fato, o Orso Pembalo, foi o Nuno Gomes Naviado, que não tem a competência para o fazer enquanto vice-presidente da Assembleia Nacional. Tanto assim que o próprio qualificou o seu impulsamento como sendo um impulsamento simbólico. Daí o Nuno beneficiar da sua própria nomeação como primeiro-ministro, se calhar o primeiro-ministro também simbólico, porquanto o Nuno não tem um deputado suficiente que possa justificar a sua nomeação como primeiro-ministro. Cinco assentos apenas na Assembleia, sendo que desses, apenas um continuou a acompanhar o Nuno Gomes Naviado nas suas derapagens para o abismo, porquanto perdeu praticamente a sua base, que justificou em eleições de cinco deputados para a Assembleia. Hoje em dia, passa a viver a crise entre o próprio Sissoko, ou seja, velhos amigos, no passado, recente, e que agora se transformaram em eternos inimigos, porquanto os sinais são evidentes de que a relação entre o Nuno Gomes Naviado e o Nuno Sissoko embalou não vão de vento em popa. Os sinais são evidentes. Recentemente, no dia das Forças Armadas, praticamente e publicamente, recusou-se a cumprimentar o Nuno Gomes Naviado, tendo antes declarado que o dia 17 seria o deadline para uma eventual tomada de posição, deadline esta que nunca foi cumprido, efetivamente tudo indica que a montanha para o Rio Rato, porque depois de ter sido aconselhado pelos membros do Conselho do Estado, que se quisesse, digamos assim, demitir o governo que o fizesse, desde que respeitasse as regras, e também se quisesse dissolver a Assembleia, podia fazê-lo desde que efetuasse as devidas consultas recomendadas pela Constituição. Assim não foi. Tudo indica que depois o próprio Úmaro decidiu não ir nessa senda, porque ele pode adivinhar as consequências daquele ato, que podem não ser benéficos para a sua própria gestão. É neste contexto que também nós assistimos aqui à tentativa de indigir à Assembleia Nacional Popular uma versão, um anteprojeto de revisão constitucional, à margem da própria Lei Magna, que determina que a iniciativa, assim como a competência, é da Assembleia Nacional Popular, mas mesmo assim, o Márcio Sokén Baló, com a cumplicidade da CDA, queriam impingir um anteprojeto mais virado para o sistema presidencialista, mas a própria comissão da CDA, felizmente, foi desautorizada pelos parlamentares. Daí, toda essa revolta e esse sentimento, digamos assim, de que efetivamente ele não é quem manda, na realidade e na guibiria, como quer fazer passar nas suas declarações no mundo fora. Ele é quem manda, os outros obedecem. Mas parece que há aqui uma tentativa, mesmo que tem, do próprio primeiro-ministro e da Assembleia Nacional Popular, uma tentativa de resiliência contra as arbitrariedades do Márcio Sokén Baló. Este último, cuja imagem está fortemente abalada, devido ao episódio, à crise do avião estacionado no aeroporto internacional, avião S, que claramente, o Nuno Boa Milagreano, no seu comunicado, veio conotar com situações de crime transnacional, como o de tráfico de armas, de narcotráfico, portanto, narcotráfico, e todos os crimes que ponham em causa a paz subregional e internacionalmente. Daí que, com este rótulo, claramente, impingido ao Márcio Sokén Baló, com aquela situação do avião, dificilmente o Márcio Sokén Baló sairá tão forte como a imagem que o próprio tentou vender em França e na Europa, em como ele está aqui para combater a impunidade, para combater a corrupção e combater o narcotráfico. Ou seja, o tiro saiu pela culata. Aquele episódio de avião irá manchar definitivamente a imagem que ele próprio tentou inculcar em como o homem da legalidade, porque, efetivamente, o Nuno Gomes da Vian veio ao público e a ribalta questionar a sua própria legitimidade, aliás, a sua própria transparência, e isso é muito mal, como já o tinha feito no passado. No passado, o próprio Nuno já tinha declarado que números de telefone do Sissacom terão sido identificados como um terrorista internacional nas zonas do Mali, e o Nuno veio confirmar neste comunicado na imprensa a mesma coisa. Portanto, este é o quanto gostaria aqui de partilhar convosco e tenho dito. O que é isso?